A cor rosa é a marca registrada dessas mulheres que dedicam parte da vida à missão de salvar outras vidas. Atualmente, a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Palmas conta com 35 voluntárias, que com sua força e determinação fazem a diferença na vida daqueles que enfrentam essa doença implacável. É um trabalho maravilhoso que a gente faz. Você poder ajudar o próximo é maravilhoso, você se sente muito bem. Se doando para as pessoas, ajudando no que precisa. É muito bom, é um trabalho muito digno. E eu fui a primeira voluntária a experienciar o outro lado. Eu fui a primeira a experimentar. Não é uma coisa muito bacana, mas eu passei pelo processo do câncer. Eu tive um câncer de mama em 2017. Fiz todo o tratamento de quimioterapia, cirurgia da mama, radioterapia. E hoje eu estou curada e estou novamente no grupo das voluntárias da rede. A Rede Feminina de Combate ao Câncer, com apoio da administração municipal, obteve uma nova sede administrativa, que agora fica na Praça do Senhor Bom Jesus, no centro de Palmas. E não é apenas um lugar físico. É um ponto de encontro onde a solidariedade e o amor ao próximo ficam face a face. Com a mudança, as vendas do bazar que sustenta esse trabalho valioso têm sido ainda mais satisfatórias. Melhora muito o nosso faturamento, porque todo o nosso trabalho é voluntário. Todas as mulheres que estão trabalhando aqui são voluntárias, ninguém recebe nada para isso. E todas as ações, elas são custeadas por esse serviço voluntário. Fundada em julho de 2016, a Rede Feminina de Combate ao Câncer é uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, que tem como grande objetivo difundir informações em relação à prevenção do câncer, porque acreditam que a prevenção é a melhor forma de salvar vidas. Primeiramente, a gente atende os pacientes oncológicos e suas famílias, né? Com doações de fraldas, com doações de verduras, de frutas, né? Aqui em Palmas nós temos uma comunidade bastante carente, né? Então, quando está doente, está paciente, está portador da doença, dificulta essa aquisição desses produtos. Então, a gente leva cestas básicas também. Algum medicamento que o SUS não forneça, a gente também ajuda a fornecer. E também a gente usa muito desse dinheiro, desses valores para a prevenção. Ilonir, de 62 anos, foi diagnosticada com câncer de mama em fevereiro do ano passado. Atualmente, ela está em tratamento e recebeu o apoio financeiro e emocional da Rede Feminina. No requisito de gasto com o exame, essas coisas, tudo, elas, sabe, me ajudaram bastante. Hoje ainda estão me ajudando, estão assim, sabe? E elas estão assim, elas vão fazer as visitas para a gente. Cada vez que vão lá fazer as visitas, elas levam um mimo para você, sabe? E se elas não podem ir, elas ligam, saber como é que você está, como é que está indo as coisas, sabe? No turbilhão de emoções que acompanha o diagnóstico de câncer de mama, Marlene encontrou um refúgio na Rede Feminina. Como voluntária dedicada a anos, ela jamais imaginou que um dia seria a beneficiária do imenso apoio e carinho que a organização oferece. Eu me emociono, porque o trabalho que elas fizeram foi de suma importância. Então hoje quando eu falo para elas, continuem, não vamos abandonar quem precisa, realmente isso é 70% do caminho. Porque a medicação existe para todos, a força ela existe, mas a gente precisa desse apoio externo.